Não entendi. Ah, não sei, é bebida? Não sei. Eu... Ah... Esse fim de semana? Ah, nada. Não, só tem Natal, domingo à noite? Não, eu não bloco. Ah, tem uma no bloco também? Quando, amanhã? Amanhã. Amanhã tem uma no bloco. É? Bom, se não chove, tá? Bom, eu tenho o celular da sua mãe, que é fraquinho, mas que dá pra... Quase não tem bateria, mas dá pra eu ter ligações. E também eu queria acertar o seu endereço e-mail pra mandar o convite daquela festa. Que tem o endereço, tudo isso. A sua mãe tem o meu endereço. Tá bom, vai ficar... Vai ficar ligado. Bom, então a gente se vê amanhã ou depois da manhã? Eu te ligo, tá? Você é do jeito de se levar às 8h da manhã ou à da tarde? À 12h da manhã. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.